A senhora Nali de Araújo Leite, a senhora tem 10 minutos para usar a tribuna livre. Bom dia, eu tenho um problema sério, por favor, não comece a contar ainda o meu tempo. Eu tenho um problema sério, um em relação a falar um assunto tão essencial, um assunto tão difícil e tão desconhecido quanto é pertinente aos direitos humanos e não ter pessoas me ouvindo. Eu peço à plateia, ao auditório, eu peço aos senhores vereadores atenção para o assunto que será explanado agora. O outro problema que eu tenho é que se dá atenção a questões referentes ao direito dos animais irracionais. Eu sou ativista pelos animais irracionais também. E quando se trata de crimes hediondos cometidos contra seres humanos, o tempo nos é limitado. Respeito à casa, agradeço a oportunidade que estão me dando em estar aqui, mas peço a compreensão de todos o silêncio, por favor, para o que vai ser explanado. Não é uma questão fácil, é uma questão duvidosa e é uma questão juridicamente, praticamente impossível no Brasil, ok? Muito bem, nós vamos falar hoje de armas de energia dirigida. Microwave, microondas, armas letais, armas que inviabilizam a vida do ser humano, armas que destroem capacidades, potencialidades, que lesam, que provocam modificações no comportamento orgânico, armas que enfraquecem o ser humano em todos os seus contextos. Há três décadas, pessoas no Brasil e no mundo têm sofrido torturas em todos os seus ambientes por 24 horas diárias ininterruptamente, com a psique totalmente laboratoriada, bem como seus organismos em todos os níveis. Com o passar do tempo, essas pessoas começaram a publicar e buscar ajudas através da internet, pesquisas por meio de contatos, e-mails e redes sociais. Por que essas pessoas, que são vítimas, hoje conhecidas e denominadas target individual, são indivíduos alvos, conseguiram se encontrar? Por que seus relatos de torturas mentais e sodomias e ataques de todo porte se relacionavam e eram comuns a todas elas? Fossem quais fossem os critérios de escolho modus operandi, as ações criminosas eram vistas como equivalentes, pois a intensidade era em acordo com objetivos lesivos a serem atingidos pertinentes a fórum íntimo e a vida pessoal de cada uma das vítimas. Para tantas aplicações de métodos de tortura, a não identificação dos critérios era preocupante para o grupo, surgiram estudos e teses pelas vítimas que se tornaram afoitas pesquisadoras e ativistas. Além de vítimas, o único critério observável a nível mundial foi de que 70% das vítimas são mulheres. Em 2011, 2012, o autodidata físico Antônio Doninelli Pereira, vítima ativista, atuante em vários grupos nacionais e internacionais de luta em defesa das vítimas e comprovação deste crime, publicou em um de seus canais que no Brasil haviam constatado 123 mil brasileiros como vítimas desta prática criminosa e cobaias de experimentos sugestivamente militaristas que agrupam cientistas, profissionais de saúde, clínicas multidisciplinares, áreas jurídicas, tecnologia e financiados por empresários tecnocratas. Essa tecnologia atravessou as fronteiras e sabemos que as forças armadas do Brasil deveriam ter a competência e têm para a proteção e defesa de nosso território. E para essa invasão não ter havido, para ter havido alguma autorização, essa autorização só poderia ter sido governamental, militar e dos três poderes, a nível municipal, estadual e federal. Não podemos afirmar convictamente nomes de funcionários atuando nessas modalidades criminosas. E tentativas em tribunais nacionais e internacionais, até mesmo pedido de asilo para outros países, foram tentados pelos membros dos grupos que se formou de luta e ativismos contra essa modalidade criminosa, chamado Alevi Mapoia. As vítimas sofrem torturas mentais e físicas que estabelecem nexo com o elemento material de crime de torturas a nível internacional pela resolução dos direitos humanos e a nível nacional. O elemento teleológico que confere com a definição de tortura no direito internacional foge ao alcance da vítima. É de extremo risco para suas vidas morais e sociais. Exercício de cidadania, pois não são criminosos, as vítimas não são pessoas criminosas, as vítimas não têm passagens e as vítimas estão condenadas, assim como os animais citados há pouco, à prisão perpétua. As vítimas estão enclausuradas em prisões psíquicas. Vocês não podem ver como elas são atingidas. Vocês podem sentir as suas reações pelas crises que elas têm, pela incapacidade que são resultantes. Essa questão tem resultado em cuidados constantes das vítimas em suas vidas pessoais e com colaboração e esquemas que fazem contra as mesmas para traçar perfil social e criminal comprometedor. Não tendo motivo para torturar, não tendo motivo para aquelas ações, o sistema que nós chamamos de sistema marginal, psicopatológico, com monitores e monitoradores, peppers, certo? Resta a ele traçar a vida da vítima para que ela possa ser enquadrada com um perfil marginal. Acredito que temos elementos suficientes para alegarmos torturas dentro da concepção de direito internacional, nacional e frente aos direitos humanos. Sabemos que a tortura viola bem jurídico função pública. O torturador abusa de seus poderes funcionais, atentando contra o Estado de direito e, além de que todas as vítimas X, têm sofrido ao longo dessas décadas ofensas aos seus bens jurídicos individuais, como a liberdade, a integridade física e a integridade psíquica. A tecnologia empregada pertinente a ataques à psique e desconhecimentos da mesma resulta em obstrução a trabalhos investigativos por parte da Polícia Judiciária. Aos IMLs do Brasil não têm meios necessários para comprovar essas lesões, nem meios necessários suficientes e eficientes, fazendo com que o Ministério Público engavete todas as denúncias e petições e solicitações da vítima. Grave ameaça compulsiva, violência moral, ameaças de males futuros e graves, não somente à vítima, aos seus parentes e familiares. Temos vítimas que publicaram depoimentos pela internet e que preenchem claramente todos os quesitos do tipo objetivo do crime de tortura, como a Rosângela dos Santos Brandão de Salvador, que declarou que estavam torturando sua família e ameaçando violentar e fazer mal às suas sobrinhas e teve seu casamento desfeito em função do sistema, sob tortura, sobrevive com a ajuda da mãe e auxílio doença. Podemos verificar também, essa é a Rosângela dos Santos Brandão de Salvador, Bahia. O seu depoimento está disponível na YouTube e no grupo Somos X Resistências pelo Facebook. Podemos também verificar no quesito tipo e produção de resultado, ilustrar com a vítima Sérgio Rangel, do Rio de Janeiro, quando ao entrar no banheiro de casa dos seus pais, com a luz acesa, mas chuveiro desligado a frio, ao se dirigir para o boxe, foi alvejado com arma de energia conhecida como Maser, uma tecnologia que atravessa paredes e alcança o indivíduo, portanto, o atirador pode estar, pode ser qualquer pessoa próxima na vizinhança e estar próximo. Esse tipo de ataque também já é possível através de satélites. Não sei se os senhores sabem, mas o número de satélites se tornou em grande escala nos últimos anos. Sérgio foi levado ao hospital pelos pais. A foto do Sérgio Rangel, por favor. Olha só, pessoal, isso aí não é autoflagelação, isso aí não é uma briga no momento íntimo entre casais, isso aí é um ser humano, Sérgio Rangel, Rio de Janeiro, Irajá, entrou no banheiro para tomar banho e foi alvejado. Essa parte do corpo humano é a parte glútea, conhecida como bumbum. Veja só, os glúteos resultaram, resultou essa queimadura em queimadura de segundo grau. Foi encaminhado ao hospital para ser socorrido através de seus pais, que já são pessoas de idade. Sérgio trabalha como funcionário público municipal na área de saúde no Rio de Janeiro e tem feito denúncias, BOs, peticionando, anexando exames e laudos médicos. Sérgio também não conseguiu nenhum resultado até o momento. Os sofrimentos físicos infligidos, quando não deixam vestígios, deixam a marca psíquica emocional. O poder judiciário não aceita essa descrição e caracterização jurídico penal. Os sofrimentos são infligidos mentalmente e as vítimas se tornam muito mais vulneráveis ao próprio sistema. Trabalha em função dessa maior vulnerabilidade para incitá-los a opor resistência. gente, a questão é longuíssima, eu estou aqui hoje em nome das vítimas, eu estou pedindo ajuda, socorro. Tem dias que eu não durmo, eu passo a noite inteira acudindo vítimas. A condição desse grupo de pessoas é pouca. Nós precisamos, nessa casa, de uma audiência pública, porque dentre as vítimas nós temos dois engenheiros, dois engenheiros, eles virão para mostrar para vocês a arma, as armas, como que acontece, porque parece coisa de filme, de ficção científica e não é. Nós temos vítimas em todo o mundo e contatos com essas vítimas, sim, é uma coisa medonha. Tem pessoas sendo mortas, tem pessoas sendo flageladas de noite e sem nenhuma condição de sobreviver, porque como é que sobrevive? O ataque mental é feito pela telepatia sintética. Gente, telepatia sintética existe há décadas. Tem aí hoje a Universidade de Parapsicologia. A questão é desviar do motivo certo, verdadeiro e ético para o motivo marginal e criminoso. Senhora Nali, encerrou os 10 minutos de tempo da Tribuna Livre, a gente pode, a senhora pode conversar com outros vereadores também para encampar o que a senhora está pretendendo aí de audiência? Só queria uma oportunidade para eles verem na tela. São algumas das vítimas. São Paulo, nós temos 11 vítimas até o momento. Tem mais, gente. Tem muito mais. Mas elas não ousam falar o que fazem com ela, porque não tem como. São estupros e são violências, inclusive sexuais. Então, não há como se expor. Mas se houver uma audiência, se nos for dar oportunidade, nós estaremos aqui para compor a mesa e passar os dados técnicos e tecnológicos. Eu agradeço a oportunidade e peço a vocês a compreensão. Conheça o grupo Somos X, resistência pelo Facebook. Muito obrigada. De nada. Nós que agradecemos a participação da senhora aqui. Obrigado. Rosa, vou colocar agora... Obrigado.